Fala meus apaixonados por criptomoedas, quem está trazendo mais um vídeo para vocês aqui é o Romaro e eu venho trazendo um vídeo dessa criptomoeda maravilhosa que é a Cardano que acaba de tomar a oitava posição do ranking após essa subida do Bitcoin ela está valendo 90 centavos de dólar, quando ela está valendo 70 e pouco centavos de dólar eu falei pessoal, essa é a melhor hora para comprar Cardano possivelmente ela tende a não voltar mais esse preço caso o Bitcoin exploda e agora ela já está 90 centavos de dólar com a valorização de 16% no momento desse vídeo vejam bem que o seu valor de mercado pulou para 30 bilhões de dólares e subiu 16% o seu volume nas últimas 24 horas foi de 1.5 bi de dólares transacionados é dinheiro demais pessoal entrando no projeto e ela ainda tem notícias maravilhosas, eu acho que esse projeto vai valer mais de 5 dólares ah Romaro, mas que isso, precisa de uma capitalização de mercado 5 vezes maior pessoal, se ela valer 150 milhões de dólares, ela já vai chegar aos 5 dólares entenda que com toda a valorização de mercado, se entrar mais 1 trilhão de dólares aí todo mundo vai explodir na alta o Bitcoin vai chegar a praticamente 100 milhões de dólares se você parar para analisar o market cap só começou a subir pessoal então vejam bem, analisem que no último topo histórico da Cardano não precisou de tanto market cap para chegar aos 3 dólares, pense bem nisso aqui eu vou trazer uma notícia tá pessoal, notícia maravilhosa da Cardano eu estava lendo aqui, Cardano hospedará a plataforma de antifalsificação com microchips olha que notícia maravilhosa tá apresenta o Atacala Scan, uma solução antifalsificação baseada em Cardano de última geração, olha que maravilhoso o novo protocolo é construído em cima de uma tecnologia Touch Chip ele utiliza microchips como selos inteligentes que verificam a autenticidade desta ou daquela droga ou espírito o Atalio Scan equipa este selo com um link auditável que pode ser exibido informações completas sobre o ciclo de produção e distribuição do produto o Atalio Scan utiliza a maior rede de Proofstake Cardano com a sua plataforma técnica garante a inteira integridade e visibilidade de todos os dados dentro do sistema de acordo com a declaração esse design tem várias vantagens sobre os selos homologados em embalagens extravagantes em geração anterior de ferramenta de verificação isso é maravilhoso pessoal isso vai impedir muitas falsificações, muitos hackers, muitos problemas Cardano sempre inovando as pessoas, as equipes gostam da Cardano e acabam sempre trazendo novidades para o projeto para a criptomoeda, que para mim é uma das melhores do mundo ninguém tira isso da minha cabeça e eu acho que ela vai ser uma das multiplicadoras do meu capital em 500% vou colocar o gráfico em fullscreen e vou falar para vocês o que eu estou vendo eu vejo uma forte resistência do preço aqui nos 1 dólar e 3 centavos eu já falei sobre isso com vocês e se ela passar no semanal está ganhando o topo desse candle anterior se ela fechar positivo e o próximo candle vir rompendo todas as médias e fechar acima de 1 dólar e 3 nós vamos ver um rompimento de cabeça de pivô isso não se confirmou porque a semana não acabou pessoal caso isso se confirme a gente tem um alvo de Fibonacci que é o primeiro alvo aqui de 100% a moeda chegando a 1 dólar e 70 possivelmente ela vai ter região de briga aqui nesse tubo 1 dólar e 60 vejam que quando ela chegar a 1 dólar e 77 que é o 100% de Fibo você tem que levar em consideração que é metade do caminho e você em uma operação dessa a pessoa que está acompanhando meus vídeos e viu o que eu falei quando estava perto dos 77 centavos de dólar eu falei pessoal essa é a hora de tentar o investidor está aqui tentando não do recomendação de compra e de venda mas o cara que está entrando atrasado aqui ou que está o cara mais conservador esperando uma confirmação ele vai ganhar 94% de alta caso ele acerte caso esteja tudo certinho aqui venha buscar análise ele ganha 94% de valorização já de cara tá pessoal caso o Bitcoin vai bater topo histórico a valorização aí muda a gente vai ver semanas de alta ou semanas de forte alta e aí a gente pode ver uma valorização de mais ou menos 274% só dessa alta se eu ajustar aqui dá um pouquinho mais para quem é fiel quer pegar aqui no preço tá vou trazer aqui no topo histórico dá 229% do preço que está agora se bater nos 5 dólares todos sabem que é 400% que é o que eu espero da Cardano para os próximos meses e agora eu vou mostrar um a outro visual da Cardano veja que desde o seu topo histórico ela desceu no canal de baixa acabou perdendo esse canal de baixa tá e agora ela voltou para testar o canal de baixa não chegou perto se ela fechar aqui a gente tem a confirmação do pivô de alta quando as médias virarem para cima aí a gente tem um apoio aqui eu acho que aí tem outra região de briga para a gente ficar de olho também que é essa região aqui ó dos 2 dólares e 34 centavos vou pintar de vermelho resistência vou pintar de vermelho essa outra resistência aqui também vou voltar para o diário agora vou mostrar para vocês o gráfico com indicadores olha isso pessoal que coisa mais linda olha o tamanho desse canal no diário voltou para testar o canal bateu no suporte aqui ó deixou um suporte aqui ó no gráfico diário olha que maravilhoso não ficou abaixo daqui e depois voltou a subir isso é maravilhoso pessoal pode ser que a gente veja uma força compradora pelo menos nesse teste de uns 3 1 dólar e 3 centavos para começar a alta da cardano tá para quem gosta de análise técnica e gosta de operar o curto prazo tem que tomar cuidado para ele não fazer pelo menos um pullback nesse 50% 84 dólares para depois subir porque a subida no gráfico de 4 horas foi muito alta tá trabalhando acima da média de 100 pode ser que ela venha testar aqui direto 1 dólar e 3 centavos ou ela faça um pullback aqui na média de 100 muito cuidado investidor não pode entrar tenta entrar com meia mão lembre-se que eu não dou recomendação de compra ou de venda é apenas estudos tá vou tirar o canal aqui para não poluir e vou mostrar os indicadores veja que o estocástico virou para cima e o MACD menino mal criado tá bugado não tá funcionando o MACD vou tirar ele veja que o estocástico virou para cima vou botar um outro indicador aqui vou botar um ikimoku veja que a nuvem começa a querer virar compradora tem o paredão aqui no 99 centavos de dólar tem que trabalhar acima da nuvem para pegar a tendência está sempre trabalhando abaixo da nuvem quando começa a trabalhar acima da nuvem ele pega a tendência tá esperar ele começar a trabalhar abaixo da nuvem eu vou ver que aqui ele tem muito problema toda essa região de ikimoku aqui vou tirar agora que eu não gosto dessa poluição no meu gráfico por isso que eu não uso ikimoku todo o tempo nem banda de bollinger nem qualquer outra coisa eu gosto só das minhas médias móveis no meu gráfico então pessoal o primeiro teste é esse um dólar e três o segundo teste é um dólar e vinte quatro se chegar até aí aí a gente toma uma decisão faz uma recompra quando ele fizer o pullback que ele pode fazer esse movimento aqui ó e aí sim ele retomar e explodir para alta tá essa foi minha análise da Cardano para você que ficou até aqui aproveita deixa seu like inscreva no canal compartilha esse vídeo e lembre-se nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda e fui galerinha aquele abraço para vocês